Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tudo de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal E antes de mais nada, se você chegou até o canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother Não garoteia não, se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder mais nenhum dos conteúdos que eu trago aqui Praticamente todos os dias, e mais, se você puder e quiser deixar um like neste vídeo, eu te agradeço de coração Aí nós estamos juntos e bora pro vídeo Seguinte meus amigos, seguinte, cá estamos novamente pra falar sobre Sneak Peaks Pois é, segundo Sneak Peaks da nova atualização do Clash of Clans, então eu vou trazer aqui algumas coisas muito interessantes pra vocês O Sneak Peaks de hoje vai falar sobre balanceamento e equilíbrio, ou seja, algumas coisas que eram vão deixar de ser Algumas coisas que deixaram de ser voltam a ser, enfim, é um monte de coisa louca assim E a gente vai falar também sobre qualidade de vida, beleza? Primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte, cara A Artilharia Águia, ela sofreu um buffzinho, um pequeno buff, tanto no dano por segundo, quanto no dano splash do nível 1 ao nível 3 Ou seja, em todos os níveis da Artilharia Águia, beleza? Aí a gente vai vir aqui pro cantinho Eu deixei no cantinho aqui, Bomba e Bomba Aérea Por que meus amigos? Porque a Bomba ganhou um novo nível a partir do centro de Vila nível 11 E a Bomba Aérea ganhou um novo nível a partir do centro de Vila nível 12 E eu vou mostrar isso pra vocês agora aqui, ó A gente tem esse valor de 2.500.000, mas isso aqui pode ser mudado quando chegar a atualização Então não se apeguem aos valores que vão aparecer aqui, porque esses valores podem ser modificados Vou utilizar aqui 2.500.000 e vou terminar aqui, vamos ver a diferença, cara Não teve diferença nenhuma de uma pra outra aqui, cara Diferença nenhuma, cara A única diferença é o seguinte, essa aqui, ela tem um dano de 72 E essa aqui, vamos ver qual o dano dela 63, praticamente aí 10 de dano, né, de diferença Então é bem interessante Sem contar que agora, meus amigos, a detonação dessa bomba é mais rápida em todos os níveis Ou seja, na hora que o cara solta o quebra-muro ali O quebra-muro, obviamente, vai morrer pra essa bomba aqui Então é sempre bom você deixar essas bombinhas perto aqui dos muros Pra fazer aquela trollagem com os quebra-muros, que é muito interessante, beleza? Aí, meus amigos, no centro de Vila nível 12, deixa eu colocar a parada aqui No centro de Vila nível 12, nós temos aqui as bombas aéreas, beleza? Então a gente vai atualizar a bomba aérea, 3 milhões Como eu disse, não se apeguem aos valores, que esses valores podem ser modificados E a gente vai gastar aqui essas geminhas e vamos ver se tem alguma diferença de uma pra outra Também não tem diferença visual de uma pra outra Mas vamos ver a diferença aqui A gente tem uma aqui com 200 de dano Isso aqui, pra cima das curadoras é complicado E aqui tem 228 de dano, ou seja, 28 a mais de dano com essa atualização Só que ao contrário do que aconteceu ali com a bomba Agora o raio aqui é menor Eu não lembro realmente como que era o raio antigamente Mas o raio de ação agora da bomba aérea é menor do que era Então ficou um pouco nerfada aí a bomba aérea Outra coisa que sofreu alteração aqui foi a defesa aérea de nível 8 até nível 10 Ela sofreu um buff, ou seja, uma melhora nos pontos de vida do nível 8 ao nível 10 Uma pequena melhora que nem foi citada aqui qual é o valor Ou seja, do nível 8 ao nível 10 agora a defesa aérea tem mais vida Na atualização de centro de vila nível 12, o que aconteceu? A bruxa sofreu um nerf em alguns níveis e um buff em alguns níveis Inclusive no nível 2 E eu falei pra vocês que o buff que ela sofreu foi muito, muito, muito forte, cara Nesse nível aqui por conta de onde você desbloqueia ela Que são centros de vilas mais baixos A Supercell obviamente viu isso, viu que não tava tão interessante assim E ela resolveu dar um pequeno nerf na bruxa de nível 2 A bruxa de nível 2 tá nerfada aqui Só que eles não citaram exatamente o que que eles nerfaram, beleza? Agora a gente chega aqui novamente no cantinho da vila Por quê? Porque aqui nós temos os nossos coletores minas e brocas de elixir negro Olhem só meus amigos, nós temos novos níveis Vou clicar aqui, a gente tem esse valor aqui 500 mil pra gastar E a gente vai colocar aqui essas construções para o novo nível 6 milhões, cara, caríssimo o negócio aqui E aqui mais 500 mil, beleza? Então a gente pode atualizar agora para o nível 13 Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó Coletor de nível 13 Broca de elixir negro de nível 7 Do jeito que vocês estão vendo aqui E também mina de ouro de nível 13 Olhem só, então vocês vão ter trabalho Inclusive eu vou ter trabalho também Para atualizar aqui todas as minhas brocas, coletores e minas Para um nível a mais, cara Lembrando que você vai poder upar os 3 A partir do centro de vila nível 10 Ou seja, é mais farm disponível Isso vai ser muito bom, já tá muito fácil farmar Imagina agora com o pessoal upando coletores, minas e brocas de elixir negro Para o nível máximo, ou seja, um nível a mais E ainda disponível a partir do centro de vila nível 10 Então a partir do centro de vila nível 10 Você pode upar aqui os 3 Isso vai ficar muito bacana Tanto para a produção de recursos para a sua vila Quanto para o farm dos outros jogadores Meu Deus, isso vai ser bom demais A gente tem também aqui, meus amigos Mais 100 muros, é isso mesmo Mais 100 muros de nível 13 para serem feitos Olhem só, a gente pode atualizar aqui o muro aqui E ficar show de bola, cara Vou mostrar para vocês aqui Essa vila aqui totalmente maximizada Olhem só aqui, ó Grande parte dos muros já estão aqui no nível 13 Se eu não me engano, faltam apenas 100 muros aqui Para serem colocados para o nível 13 Então vai ser aqui essa cara do centro de vila nível 12 full A partir da próxima atualização Do jeito que vocês estão vendo aqui, cara Muito bacana A gente falou em muros Lá na base do construtor Os muros de nível 6 e acima Podem ser melhorados com o elixir da base do construtor O pessoal estava pedindo muito isso aí Porque estava difícil parar os muros Agora a partir do muro de nível 6 Para cima vocês podem melhorar com o elixir da base do construtor O custo de treinamento de algumas tropas foi reduzido Isso eu já falei para vocês em um outro vídeo Inclusive eu deixo esses vídeos aqui nos cards para vocês Caso vocês queiram essas informações de todas essas tropas O custo de doação através das gemas Aqui, ó, se eu quiser doar rápido Aqui ficou mais barato Antigamente era muito caro Por exemplo, o golem e o lava hald era 30 gemas Então eu posso fazer uma doação do golem aqui por 20 gemas Diminuiu bastante, né? As tropinhas básicas aqui a gente pode fazer as doações aqui rapidamente Com poucas gemas O tempo de treinamento e o custo das máquinas de cerco São iguais para todos os níveis Se você olhar o seu jogo agora Você vai perceber que a máquina de cerco Ela aumenta o tempo de treinamento E aumenta o custo de acordo com que você aumenta o nível da máquina de cerco Por exemplo, a máquina de cerco de nível 1 Ela tem o valor dessa máquina de cerco aqui, ó É 100 mil Essa máquina de cerco é de nível 3 agora 100 mil e 19 minutos Isso no nível 1 Se você tiver a máquina de cerco maximizada Você vai perceber que ela demora 30 minutos para treinar E você vai pagar 150 mil para treinar essa máquina de cerco Então aqui já está diferente, né? Está 100 mil O preço das duas no nível máximo Em qualquer nível vai ser 100 mil E o tempo de treinamento também será 20 minutos em qualquer nível Tempo esse aqui que eu acho que deveria diminuir aí pelo menos para uns 10 Mas enfim, já está melhor Ainda falando de máquina de cerco A doação de máquina de cerco é interessante porque agora ela dá 30 de XP E conta 30 na sua contagem de doação Ou seja, no seu perfil vai aumentar 30 de doação Antes de não fazer assim Então você doa aqui a máquina de cerco Você ganha 30 de XP E ainda aumenta 30 na sua contagem de doação no perfil Uma outra coisa interessante aqui é isso aqui, meus amigos A gente vem aqui no replay, ó E eu tenho essa possibilidade de deixar o replay mais lento Então do jeito que vocês estão vendo aqui Ele está mais lento, eu posso deixar ele 1x, 2x, 4x e meio aqui Para deixar ele mais lento Se você quiser mostrar alguma coisa Comentar alguma coisa em cima de um replay Fica muito bacana do jeito que vocês estão vendo aqui Outra coisa, meus amigos, é isso aqui Por exemplo, agora eu não tenho tropa selecionada Na hora que eu vou fazer o ataque, ó Eu preciso escolher uma unidade de tropa ou feitiço Para ser mobilizado Se eu não escolher, eu não consigo fazer aquele dedo gordo E soltar uma tropa aqui Cara, isso aqui é muito bom Principalmente para quem faz push Eu já tinha dito isso para vocês E a Supercell incluiu E agora eu estou mostrando na prática Como isso vai funcionar Mesmo depois aqui, ó Que já acabou o tempo Você ainda precisa selecionar a tropa Para soltar essa tropa Cara, ficou muito bom desse jeito aqui, hein E acabou o nosso vídeo? Não, meus amigos, não Eu deixei o melhor para o final Para mostrar para vocês aqui A nossa loja sofreu uma repaginada Olhem só a diferença da loja do Clash of Clans A gente começando aqui por cima Eu tenho essa possibilidade das construções Eu tenho a possibilidade das decorações Eu tenho também aqui uma aba do tesouro Que é onde você compra as paradas aqui Eu tenho essa aba do escudo Que é onde você compra o escudo E aqui no finalzinho eu tenho ofertas especiais Que é onde aparecerão os pacotes especiais aí Que você pode comprar no jogo, beleza? Aí a gente pode olhar o seguinte, meus amigos Dentro das construções Eu tenho o exército Desse jeito aqui que vocês estão vendo Eu tenho o recurso Olha, show de bola Desse jeito aqui que vocês estão vendo Eu tenho aqui as defesas E eu tenho as armadilhas Que inclusive eu ainda não coloquei aqui A armadilha de tornado, beleza? Show de bola! E se você que é um cara ciente Você que é um cara esperto Já deve ter percebido Que tem alguma coisa diferente aqui Apareceu uma outra defesa aqui Para ser colocada Torre Inferno, cara Torre Inferno? Terceira Torre Inferno? Que loucura é essa, Supercell? Deixa eu ver se vai mesmo A terceira Torre Inferno aqui Ô louco, cara Ô louco Terceira Torre Inferno É isso mesmo, meus amigos A gente tem agora Três Torres Inferno No centro de Vila nível 12 Coloquei a Torre Inferno aqui Para o nível máximo Já vou colocar a Torre Inferno aqui E agora sim, meus amigos Os layouts vão ter uma grande Uma grande possibilidade de melhora Com essa inserção de uma nova Torre Inferno A Torre Inferno é uma das defesas mais fortes do jogo E agora com três Torres Inferno Você vai poder mesclar essas Torres Inferno Hoje em dia, o que que acontece? As pessoas preferem utilizar Uma Torre Inferno no modo múltiplo E uma outra Torre Inferno no modo single Já que as tropas sofrem o efeito da cura Mesmo quando são atacadas pela Torre Inferno Agora com três Torres Inferno Dá para fazer um negócio meio louco Dá para você colocar duas Torres Inferno no modo single E uma Torre Inferno no modo múltiplo Dá para você colocar as três no single Dá para você fazer duas no múltiplo Uma no single Enfim, dá para você fazer um monte de coisa E também com a inserção da nova armadilha Que é a armadilha de tornado Você pode ainda melhorar Mais e mais e mais aí Essa capacidade de defesa da sua vila Vou colocar aqui, show de bola Então dá para fazer muita coisa Mas muita, 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 muita coisa Com essa nova Torre Inferno Para centro de vila nível 12 E também a nossa armadilha de tornado Beleza? Essas foram as informações desse sneak peek Bastante coisa para vocês Eu espero que vocês tenham gostado Não acabou por aqui meus amigos Amanhã eu volto com vocês aí Com mais um sneak peek E espero que vocês acompanhem Beleza? Então é isso meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Fui, falou, aquele abraço E é isso aí Fui!